Agora são 8 horas e 33 minutos, vamos chamar a Samara no telão? Samara! Alô, cadê ela? Samara Fagundes, a previsão do tempo, minha queridíssima, pra essa quinta-feira. Seja bem-vinda, bom dia, Samara! Bom dia, Sérgio, bom dia pra você que acompanha o Balanço Geral Manhã. Olha, ontem eu disse que tinha uma previsão de chuva pra hoje, chuva leve, rápida, isolada. E isso já aconteceu aqui na manhã de hoje, viu? Já teve uma chuva isolada por aqui pelos bairros, aqui na capital sergipana, o céu, as nuvens estão aí se formando para uma chuva e tem previsão de chuva leve ainda, chuva isolada. Aquela chuva em áreas isoladas ainda para hoje aqui na Grande Aracaju e também no Agreste do Estado Sul e Centro-Sul, essa é a previsão segundo o Sistema Meteorológico de Sergipe. Mas aquela chuva bem rápida mesmo, só pra amenizar o calor, viu, Sérgio? As temperaturas, aquelas mínimas de 18, só lá no Alto Sertão, onde ainda são registrados aqueles momentos de neblina lá no Alto Sertão. A máxima pode chegar aí a 29 graus em todo o estado de Sergipe, viu, Sérgio Corsino? Beleza, Samara, minha querida, um ótimo dia pra você, também esse belo sorriso. Olha, Sérgio, eu quero lembrar também a todo mundo, a todo mundo que acompanha aqui o Balanço Geral, o jornalismo da TV Atalá, que você indicava, pode também participar da previsão do tempo no Jornal do Estado. É isso mesmo, grava o videozinho, assim, ó, o telefone na horizontal, lembra disso, paradinho, mostrando o céu, onde você está, eu sei que todo mundo no interior do estado acompanha também a TV Atalá. E a gente quer registrar, quer mostrar o tempo também aí no interior, no Alto Sertão, no sul, em todo o estado de Sergipe, na previsão do tempo no Jornal do Estado, é pra que você participe também. Manda o video, anota aí, 999359302. Eu vou repetir pra dar tempo de anotar, viu, 999359302. Manda pra gente que eu estou sempre acompanhando e recebendo esses vídeos e vou falar com você aí de casa também, viu, Sérgio? Querida, só pra fechar, você sabe que eu sou um homem da montanha, sou da Serra da Mantiqueira em São Paulo e a Lili, a Eliane Cardoso, me mostrou hoje um desses vídeos. Então, envie pra nós um vídeo lindo, lindo, mostrando... Dona da usina, que participou ontem. Isso, isso. Uma querida, ela já mandou o vídeo de hoje e foi registrada essa neblina lá em Porto da Folha, Fazenda Brasília, onde ela está lá. Eu já assisti esse vídeo também. É, um beijo pra ela e pra você também. Obrigado. Obrigado, Samara, querida. Agora, minha gente, o assunto...